E aí galera, beleza? Ender Night trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, um jogo que eu não trago faz tempo aqui no canal Brawl Stars galera, assim Pra quem não sabe, é um joguinho da Supercell Tipo, que é a mesma produtora que fez o Clash of Clans E o Clash Royale É um joguinho muito legal, é um joguinho que tem vários motos Como você pode ver que tem o Moto Combate, o Robo Foot Brawl Pique Gema, tem encurralado e tem uns eventos especiais E que você pode relacionar os seus personagens que você ganha, né? Tipo, cada um tem a sua realidade, né? A realidade raro A realidade, tipo, que você consegue, é... No caminho de troféu do jogo É, deixa eu ver isso mais aqui Tem uma raridade super raro Raridade épico e mítico Só que eu não tenho nenhum mítico, então fica foda, né? Aqui os míticos e também tem os lendários Bom, nesse vídeo aqui eu só vim trazer umas partidinhas mesmo aqui De modo combate E esse mapa é perfeito pra jogar com o Primo É... Primo! E muita gente nesse jogo fala que ele parece muito com o Jotaro O Jotaro do Jojo's Bizarre Adventure Então... Né? Então vamos fazer um desafio entre aspas Que toda vez que eu for dar um soquinho eu falo... Ururururururã... Ah, então vamos lá Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal O mic pode estar um pouco estranho galera Algumas vezes eu posso bugar quando eu tiver me movimentando É porque eu não tô jogando, tipo, normal Tô jogando com D-pad, né, galera? Eita, eu até esqueci de falar aqui Né? Tô jogando com D-pad Então às vezes pode tampar o microfone Então fica foda, mas ok Vamos ver aqui Prontinho, ganhamos Ah, é, bagabundo Vai querer me deitar? Tomou, tomou Uru, uru, uru Uchikamatsu Ho, ho Que gata aí Come here Come here, man Ah, vai da bunda Quase ganhamos, galera Não vou fazer Mas vocês viram, né? É um mito de primo Mitando, mito É um mito de primo, galera Isso é fato Star Platinum Fogo El Primo É o melhor estando Desse jogo El Primo Isso Primo Punch Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Opa Que gata aí, né, cara Isso, né Essa caixa é minha Não, não Vamos ver aqui Tem algum vagabundo aqui Não tem Tem algum vagabundo aqui Não tem Tem algum vagabundo aqui Não tem E aí, Spike Meu grande Bro Fala aí, Spike Meu bro Qual o problema aí, bro Não quer me enfrentar, não Bro Bro Vem aqui, bro Qual o problema aqui, bro Ninguém pode Vai, vai Vai, tem alguém aqui Não tem Tem alguém aqui Não, aqui Aqui Oh Oh Opa Meu rival Bull Vem aqui, mano Vem aqui, mano Vem aqui, mano Qual o problema, mano Man Qual o problema Qual o problema, mano Qual o problema Vem aqui, mano Vem aqui Ah Você Seu vagabundo Alec Toma Não, fudeu, 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 fudeu Ah, vai tomar no cu Coach do caralho Aproveita mesmo Mano, quem joga de coach É muito vacilão Na moral Sabe por quê? Porque eles esperam Você ficar com pouca vida Pra tirar de longe E falar Ah, eu tô fodão Eu toco muito Vai jogar na casa Sua mãe Seu vagabundo O senhor tá com 8% de bateria Caralho Eu tinha percebido Então vamos jogar só mais 3 partidinhas Vou jogar rapidinho aqui, não Porque, tipo, sei lá Eu tava com saudade de jogar Bro starts Uh Pronto Nossa, velho É um massacre de primo, velho Nossa O primo é poder 8 Respeita o pai Respect the legend Respect the legend, hermanito Hermanito Respect the legend A lenda Lê lenda Respect the legend Opa Opa E aí, hermanito Tudo bom? Tudo bom, hermanito Tudo bom? O cara até desiste da vida, meu irmão O cara até desiste de me enfrentar Vai roubar minha caixinha Não vai, non Non Até usei minha ulti sem querer Vem Poder Combate o primo Combate o primo Com nove power cubes Come here, man Man, come here, man Come here, man Come here, man Não fujas, mano Man, ó Não fujas, man Vem aqui, Shash Ah, só tem umas três Nossa Shelly Não fujas, Shash Aí, então Vou usar Errou Vamos ficar aqui escondido Mentira Eu vou ser um Vagabundo Vem, come here, man Come here, man Come here, man Tomou Ganhamos uma Pelo menos Estanto power Não consegui ficar pronto Toda hora Ura, ura, ura Mas Estanto power Beleza Mais um baluzinho Vem, vai vir nada Não vem nada Ai, caralho Só queria um problema Não é que dá, galera Puta A bateria não tá colaborando Galera Eu esqueci de botar Meu celular pra carregar Fudeu Então vamos jogar Vamos jogar só mais essa aqui Então essa aqui a gente tem que ganhar Não, não Essa aqui a gente tem que ganhar No mínimo a gente já ganhou uma Nesse vídeo Então já tá fechado Mas Temos Que jogar mais uma Temos que Ganhar Temos que Ganhar Eu sei Ganhar deles Ganharei Pokémon Errou Seu bosta Vem atirar em mim Seu cocô Você é um cocôzinho Cocô Você é um cocôzinho Cocôzinho Você é um cocôzinho 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 Eita Fudeu Ela tem 6 porco Calma Que aqui Nós é habilidoso Nós vai na cautela Cautela Do meu pai Caralho Dois cocô Ai, filha da puta É O meu pai tá com 5% Então Ai, galera Não perdeu nenhum troféu Nesse vídeo Então vamos mais uma Vamos só mais uma Pra finalizar o vídeo Com um chacho de ouro Um vídeo Uma partida Pra finalizar Caralho Uma última partida Pra finalizar o vídeo Com um chacho De ouro Não, não Amiguinho Amiguinho Você quer roubar meus Stand of Power? Você quer roubar Realmente meus Stand of Power? Stand of Power? Não, 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 não Não, não Ninguém supera O Stand of Power Não, 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 não Não, não, não Não, nem fudendo Não, 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 não Não, não, não Eu vim pra casa 17 Olha que legal Vagabundo, mano Nossa, que vagabundo Ah, tô bravo agora, meu irmão Ai, que bom que pelo menos eu vou conseguir Mais uma caixinha, né Mas isso, galera Foi um vídeo bem mais rapidinho, bem mais Diferentinho, porque, né Eu precisava postar alguma coisa hoje, que eu fiquei o dia inteiro ocupado Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo Mais rapidinho, só jogando, falando algumas Zoeirinhas, vocês comentam aí Que eu posso trazer mais uns vídeos assim, de outros jogos até Mas isso, galera Até o próximo vídeo do canal Fui! Eita, cara, até a minha Inverteu aqui, fui!